Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um desafio. Vamos ler juntas o desafio de número 45. Fala assim, quais as desvantagens em ser uma pessoa emotiva? Escreva em seu caderno. Então, semana passada, no desafio 44, nós te perguntamos se você reconhece que você tem sido uma pessoa emotiva e até demos alguns exemplos no vídeo anterior, estão lembradas? Então, para essa semana você vai escrever o lado negativo em ser uma pessoa emotiva. Você pode até pensar em algumas situações em que usar emoção não te dê um resultado muito bom na sua vida, não é? Então, você vai pegar o seu caderno, como nós sempre falamos aqui, faça uma oração antes de você fazer o desafio, peça para Deus te mostrar e pense, pense bem no lado negativo de ser uma pessoa emotiva, ou seja, uma pessoa que é mais elevada a emoção do que a usar a razão em muitas vezes na sua vida, não é? Então, escreva as desvantagens de ser uma pessoa emotiva no seu caderno e eu vejo vocês no próximo desafio. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos.